Música Um casal de São Paulo das Missões descobriu na produção de chips uma forma diferente de agregar valor à mandioca e à batata doce produzidas na propriedade. O empreendimento está incluso no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, política pública que tem se mostrado um grande diferencial para a região de Santa Rosa e para todo o Estado. No Rio Grande do Sul são 1.345 agroindústrias familiares inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, executado pela Emater em convênio com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Na região de Santa Rosa também estão sendo aproveitadas as potencialidades da agroindustrialização. Já se pode falar em um alicerce para o desenvolvimento territorial. Na nossa região nós estamos com 640 agroindústrias trabalhadas, destas em torno de 400 estão cadastradas no Programa de Agroindústria do Estado e 160 estão incluídas no Programa de Agroindústria. Isso quer dizer legalizadas a questão sanitária, ambiental e tributária. E envolve hoje as agroindústrias em torno de 1.200 famílias para mais de 2.700 pessoas, gerando uma renda de mais de 40 milhões diretamente através do trabalho das agroindústrias. Para mudar de vida é preciso enxergar de uma forma diferente aquilo que vemos todos os dias. É isso que fez essa família aqui de São Paulo das Missões, ao visualizar na cultura da batata doce e da mandioca, uma forma de agregar valor e gerar renda em sua propriedade, através da produção de chips. Isso mesmo! Agora na região de Santa Rosa é produzido chips de mandioca e batata doce. Já está em fase de experimentação também os chips de banana. No início foi uma forma encontrada pela Cristiana e pelo Irineu de atender a uma necessidade de produção para consumo da família. Depois consolidou-se a oportunidade de geração de renda. No momento que nosso filho nasceu, quando ele estava na idade de dois anos, Então ele já queria as coisas, já ia ao mercado, já pedia isso, já pedia aquilo. E a gente sentiu a necessidade de fazer algo diferente e saudável. Então foi aí que vem a grande ideia que, através da minha esposa, que já havia começado há um tempo, a fazer os chips. No começo foi os chips de banana e depois vem os chips de mandioca e batata doce. Na época que eu fazia a faculdade de administração, eu fiz um curso. E lá eu comecei com os chips de banana, que era na minha região, onde a banana era em abundância, Itati. E aí lá eu comecei a produzir os chips de banana e vender. Quando eu vendi, na hora eu vi que isso ia dar certo, porque o pessoal começou a consumir e viu que era bom, e comprava e queria mais, e era um produto natural. Eu nasci aqui em São Paulo das Missões, a minha família foi agricultor, né? Então a gente, desde o começo, já plantava mandioca, batata doce. Meu pai fazia feira na cidade, então a partir dali já tinha esse entendimento com as mandioca e batata doce. Aqui na região de São Paulo das Missões é uma região que produz muito mandioca e batata doce. E nessa região é em abundância, né? E a gente via, o meu sogro sempre vendia também muito e plantava muito aqui. E ele tinha bastante essa matéria-prima. E quando a gente veio pra cá, a gente utilizou essa matéria-prima dele, porque até então eu não tinha produzido ainda chips de mandioca e de batata doce. Então, a gente, vamos ver se dá certo, né? E aí comecei a fazer, né? E aí comecei a fazer e vi que dava certo. O meu marido começou a vender junto com o meu sogro, né? Nas casas, né? O pessoal foi gostando, né? E ali eu fui aprendendo, digo, não, isso dá certo, isso dá certo. E aí eu digo, não, tá na hora, né? Vamos legalizar e abrir essa agroindústria, né? E foi aí que a gente teve essa ideia de abrir a agroindústria. Foi, conversou com o pessoal da Imater, né? Viu que era possível. O primeiro passo que a gente tomou foi ir até a Imater e pedir auxílios deles, né? Como eles já estão nesse projeto de agroindústrias familiares, então eles nos atenderam e deram os passos iniciais para nós. E o que foi necessário fazer para que se chegasse até a legalização? Primeiro, ver os produtos que nós iríamos produzir. O começo na papelada da agroindústria, da construção, né? Ver a planta, esse processo e o cadastramento daí, né? Para a inscrição estadual e todo esse processo que tem da agroindústria. Manoela, quem decide implantar uma agroindústria? É difícil conseguir a questão da legalização? O que é necessário? Não, não é difícil, Deise. Atualmente, existe o Programa Estadual de Agroindústria Familiar, que é do Governo do Estado, e ele é desenvolvido nos municípios pelo escritório da Imater. Através desse programa, a gente encaminha, auxilia o agricultor na legalização tributária, sanitária e ambiental, que é o que ele necessita para legalizar a sua agroindústria. Com a legalização da agroindústria e estruturação da logística, desde 2019, os chips produzidos no povoado IP chegam a diferentes pontos da região. A família também está se organizando para a certificação de conformidade orgânica de seus produtos. Uma forma de agregar valor ao produto e oferecer mais saúde ao consumidor. É o nosso filho, para nós, hoje, a nossa maior grandeza que a gente tem. Então, realmente, a gente pensa muito, não só nele, como em outras crianças também, que a gente via essa necessidade nos mercados por não ter uma opção mais saudável para as crianças. E através dos chips, e que a gente sabe que as crianças adoram, os adultos gostam também, mas é nas crianças que mais impactam os chips sem esses salgadinhos que tem nos mercados, com tantos conservantes, tudo cheio de anti, que não faz muito bem. Então, a gente pensou, não, então vamos agregar isso para as outras crianças também. E foi a partir disso também que a gente começou a ter essa ideia de querer colocar nos mercados para vender. Porque, até então, isso era vendido mais em feiras, mais em exposições. E, no mercado, fica aberto a um público maior. Está dentro do mercado, abrange para todos os públicos. Está ali na prateleira, o pessoal vai ver, vai comprar, vai consumir, vai gostar e vai ver que é bom. Então, a gente pensou também nessa parte de levar o produto orgânico e natural para o maior número de pessoas possível. No próximo bloco, a Organização de Apicultores está qualificando a produção de mel em Balneário Pinhal. E como utilizar esse poderoso alimento na Receita da Semana? Música Música Legenda Adriana Zanotto